Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este é o programa Encontro com os Serranos na TV. E para apresentá-lo, aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutton. Senhoras e senhores telespectadores, gauchada amiga do Brasil. Com alegria de sempre estamos chegando à sua televisão preferida para mais um Encontro com os Serranos na TV. Este programa que procuramos fazer o máximo que sabemos e que podemos para agradá-los. Sempre tendo como objetivo o prestígio da nossa sagrada cultura gaúcha. Essa cultura voltada para a família, voltada para a fé em Deus e para os princípios de cidadania, de moralidade, de ética e de respeito à natureza, às crianças, aos mais velhos. E os nossos usos e costumes que nos identificam e que nos fazem, se não melhores, se não piores, mas nos fazem diferentes dos nossos irmãos brasileiros. E com esse programa e com tantos outros que fazemos no sul do Brasil, procuramos nos integrar. Juntando todos somos brasileiros e precisamos dessa mescla justamente para que formemos uma nação, a nação verde e amarela. É assim que nós queremos. Esse é o nosso objetivo, objetivo dos Serranos. E, claro, tendo sempre o apoio de vocês, que é o que justifica o nosso trabalho desde aqui. Feito esse preâmbulo, digo que os Serranos, mais uma vez, terão a alegria de estar com vocês, com a sua música bem gaúcha e bem tradicionalista. Depois teremos, no segundo bloco, as variedades. E, no momento nobre, estarei conversando aqui, com muita alegria, o conjunto de alma gaúcha, da hospitaleira, progressista e culta terra de Santa Maria. Porque lá tem um complexo de universidades maravilhoso. Tem um complexo de universidades maravilhoso. Porque tem diversas faculdades e diversas universidades. Eu digo isso porque Santa Maria é destaque no Brasil, no setor cultural. E estão aqui os colegas do Alma Gaúcha, como eu disse, liderados pela Gabriele Schuster, Schuster, que é a cantora do grupo, e também pelo meu colega e meu amigo Glauco Schmillen, que, acompanhados dos demais colegas, certamente vão brilhar mais uma vez no programa. Além das empresas que anunciam localmente, As seguintes são nossas parceiras de modo direto. São elas! Senhoras e senhores pecuaristas de todo o Brasil, esta é a Cabanha Brasil Florestal de Itaiópolis, Santa Catarina. Trabalha com gado da raça Angus. E esses animais têm sua origem nos Estados Unidos e na Argentina. Atualmente, a Brasil Florestal possui o plantel de vacas e touros mais premiado de Santa Catarina. São vacas doadoras de embriões da melhor qualidade e excelentes touros da raça Angus. Contatem-na pelos telefones que estão em seu vídeo. Brasil Florestal, a marca da genética. Senhoras e senhores produtores rurais, já está à disposição de vocês, para irrigação de suas lavouras, esse moderno inversor de frequência elétrica, Frecon. Esse equipamento capta a energia solar e alimenta eletricamente a motores de até 450 CVs. É indicado para o bombeamento de água, dando ótimo rendimento nas lavouras com muita economia de energia elétrica. Adquiram o inversor Frecon na Inter Brasil. Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem no telefone 61-3642-9200. Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal para sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Serrano colchões interiores Novo conceito para o seu lar Agora a boa música dos Serranos para vocês! Ali, Valera, vem a campeira, bom banheiro! Domingo de maiancita Sinto o recausto ganchado De críticas coa parado O mundo é tudo que eu quero Minha palavra é coa decena Bata negra relucenta E uma bomba chacinzenta De tudo que mais revero Nessa vida a gente leva Os encontros do cavalo Deixando e botando o piano Coisas que faço merrindo No bagual eu faço pingo Pra um botejar de arangando Que não tem dias do ano Mais belos do que os domingos Saio entorado Saio entorado no meu fico face Eu bato o pé no estril E o flat de campeio a volta Já com o museiro de escolta Unido a luz da banheira E o brilho da feiticeira Se solta no campo afora Na serenada da esfora Pra uma canção extraveira Nessa vida a gente leva Os encontros do cavalo Deixando e botando o piano Coisas que faço merrindo No bagual eu faço pingo Pra um botejar de arangando Que não tem dias do ano Mais belos do que os domingos Pelo caminho se vai ao potreiro Dos olhos dela Sogueiro de sentinela No louco das seis marias Pra deus da barra do dia Ensino com a liberdade E cabresteio a saudade Pra tironear judeirinhas Nessa vida a gente leva Os encontros do cavalo Fechando e botando o piano Coisas que faço merrindo No bagual eu faço pingo Pra um botejar de arangando Que não tem dias do ano Mais belos do que os domingos Domingo vai o louco de apaixonado Ao se cantar uma flor O sentimento é dobrado Troca a orelha o meu gachado Quintena e toca no pastor E o vocabulário eu gasto Quem sai o que é de dizer Nas coisas do bem querer Pra garufar do meu pastor Nessa vida a gente leva Os encontros do cavalo Fechando e botando o piano Coisas que faço merrindo No bagual eu faço pingo Forra as varas da mangueira Não bate patas no campo Só ficam vultos e poeira Era, cavalo São gritos de bamo cavalo Toca, toca Era, era Entre potros que amancei E sentei meu lupilho Foram banhos e ruandos e brunos E douradilhos E douradilhos Já quebrei muitos tubianos Alasão preto e cordilho De vinagre até um negro Todos pelos Eu ensino Cadeados e lobudos Saídos também Tomei Um ruzinito Pra te adoei Mas na cara zandei São gritos de bamo cavalo Toca, toca Era, era São gritos de bamo cavalo Toca, toca Era, era Arrucinei Um bragado Um oveiro negro Um rosado Um chitão Um branco belado E um picasso Um pata branca Que por sinal desconfiado Especial Maio gateado Que nunca Deixou-me a pé Costado De cor branco Tropei muito Em pangaré Um colorado Do camanto Um guasulego Muito feio Que às vezes Em volta do rancho Deixava Masca no freio Só me faltam Outro mouro Que é pra sentar Meus arreios Só me faltam Outro mouro Que é pra sentar Meus arreios São gritos de bamo cavalo Toca, toca Era, era São gritos de bamo cavalo Toca, toca Era, era Arrucinei um plagado Mover o negro O rosado O chinão Branco Melado E um picasso Pata branca Que por sinal desconfiado Especial Maio gateado Que nunca Deixou-me a pé Trouxe-me 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 a pé São gritos de bamo cavalo Toca, toca Era, era São gritos de bamo cavalo Toca, toca Era, era Olá amigos Para suas festas gaúchas Lembrem-se dos serranos Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chamem-nos pelas redes sociais ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 ou pelo WhatsApp 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD, lançamento duplo Renasce o Rio Grande, utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados e que estão em seu vídeo Você quer levar o nosso show para o seu evento? Nós gostaríamos muito de tocar pra você Levar o que mais gostamos de fazer Tocar e cantar Ligue já 519-9741-1484 Acesse também o nosso site www.osgauchinhos.com.br Ah, e visite a nossa lojinha no nosso site Um beijo dos gauchinhos Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido De volta com o nosso encontro agradável Nos liguem e estaremos juntos Agora as variedades de Uninho Ninja Um beijo dos gauchinhos na TV volta ao seu canal E aí O nosso site www.osgauchinhos.com.br E aí O nosso site www.osgauchinhos.com.br E aí A CIDADE NO BRASIL 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 SER MÃE A CIDADE NO BRASIL 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 Meus amigos, vou apresentar a vocês agora essa moderna luminária que tem 60 watts de potência e é alimentada pela energia do Sol e pode ser ativada por controle remoto ou por foto célula. É uma ótima opção para iluminação em lugares ermos ou mesmo para operar em suas casas, economizando a energia elétrica e priorizando a energia solar. Adquiram esse moderno equipamento na InterBrasil. Acessem o site www.interbrasil.com.br ou liguem para o telefone 61-3642-9200. Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal para sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Serrano Colchões Interiores Novo conceito para o seu lar Olá amigos, para suas festas gaúchas, lembrem-se dos serranos. Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos. Chamem-nos pelas redes sociais ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 Ou pelo WhatsApp 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD Lançamento duplo Renasce o Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados e que estão em seu vídeo Você quer levar o nosso show para o seu evento? Nós gostaríamos muito de tocar pra você Levar o que mais gostamos de fazer Tocar e cantar Ligue já Cinco um nove nove sete quatro um quatorze oitenta e quatro Acesse também o nosso site www.osgauchinhos.com.br Ah, e visite a nossa lojinha no nosso site Um beijo dos gauchinhos Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV Volta ao seu canal preferido Retornando com o nosso programa A agradável companhia de todos vocês E agora já adentrando ao momento nobre Eu cumprimento Duas boas-vindas aí aos colegas do grupo Alma Gaúcha Gabriele, Glauco Sejam muito bem-vindos Muito obrigada É um prazer enorme estarmos novamente no programa Na companhia De todos os meus colegas Doutor também Obrigado, querido Muito obrigado Então, novamente, pelo convite Valeu Glauco A gente agradece Eu agradeço o nome dos meus colegas Pois é Muito obrigado Por mais esta oportunidade Agora Aqui na presença do senhor Obrigado, amiguinho O senhor está no céu E esperamos fazer o melhor Depois da música do Fandango Para os nossos telespectadores Com certeza Gabriele, por favor Nomine os colegas Que acompanham vocês nos Fandangos Então temos aqui Meu lado Mais conhecido como Titio Vini Titio Vini Vinícius Nunes Castro Diretamente do Caciqui Na bateria Ele que fica dando conselho pra vocês Ele que é o que vai Ah, imagina Imagina Sim Branqueou os cabelos A sabedoria pega Pegou a deada Veio a sabedoria junto, né Lá naquela outra ponta Daquele chapéu ladeado Alain Portela De Júlio de Castilhos Na Gaita Botoneira O Alain que já esteve aqui Já esteve aqui, né Brilhou Já esteve E lá escondidinho Nosso amigo Rodrigo Lemos Vindo lá Diretamente de Rosário do Sul Nos juntamos lá em Santa Maria Na guitarra Rodrigo E vocês na cantoria Eu, Gabrieli, na cantoria Meu amigo e esposo, Glauco Glauco No Contrabaixo Pois não, pois não No Contrabaixo Animando os fandangos por aí Com certeza Falando em fandangos Vocês tem andado por onde? Além, obviamente Da região central Que é a região onde vocês vivem Onde é que vocês tem tocado? Alguns rodeios? Algumas festas Que vocês tenham participado? Pode nominar alguma região Mais que vocês tenham estado? É, a gente tem feito bastante A região centro Principalmente pelo apoio Que a gente está tendo Acho que até os serranos Já participou e vai Muitas vezes ainda Domingueiras do CTG Estância do Jaral A gente faz bastante Juntamente com Seu Oneide da Laporta Lá Temos feito a fronteira Região centro Estamos vindo agora Para a região metropolitana Aos poucos O pessoal conhecendo O nosso trabalho Cada dia mais Pois não Vamos ver e ouvir Mais uma vez De Alma Gaúcha Aqui Bom espetáculo a todos Almejamos dois dias E canções E beijos para além Do infinito Provando a doçura Do dia a dia Entrelaçar o que jamais Foi escrito Sonhar juntos Cada novo amanhã Apoiando todo o passo A ser dado Enfrentar batalhas De uma rotina Para o amor Ficar para sempre eternizado E são nossas vidas Que se cruzam entre si E o destino Que se fosse desse jeito Dos maiores erros Aos menores acertos A história de um amor Mais que perfeito E são nossas vidas Que se cruzam entre si E o destino E o destino Que se fosse desse jeito Dos maiores erros Aos menores acertos A história de um amor Mais que perfeito Quando as palavras já não são mais um bastante O silêncio O silêncio Dos melhores caminhos Planejando cada fase Dessa vida Na fonte infinda Dos nossos carrinhos E são nossas vidas Que se cruzam entre si E o destino Que se fosse desse jeito Dos maiores erros Dos maiores erros Aos menores acertos A história de um amor Mais que perfeito E são nossas vidas Que se cruzam entre si Que se cruzam entre si E o destino Que se fosse desse jeito Dos maiores erros Aos menores acertos A história de um amor Mais que perfeito Que se fosse desse jeito E são nossas vidas Que se cruzam entre si E o destino quis que fosse desse jeito Dos maiores erros aos menores acertos A história de um amor mais que perfeito E são nossas vidas que se cruzam entre si E o destino quis que fosse desse jeito Dos maiores erros aos menores acertos A história de um amor mais que perfeito A história de um amor mais que perfeito O meu tranco não tem marca, não é certo nem errado Andando de peito aberto o gaúchismo que trago Me defendo como posso, não me escondo da peleia Mas não queira se meter no jeito que a gaita floreia Não inventei um gaúcho e do seu livro saiu Pois não são apenas estes, mas todos que a pampa pariu Não inventei um gaúcho e do seu livro saiu Pois não são apenas estes, mas todos que a pampa pariu O tamanho do meu lenço Ou um trafio do meu lenço e do seu livro saiu Não venha com este gaúcho e só existe no papel Me defendo como posso, não me escondo da peleia Mas não queira se meter no jeito que a gaita floreia Não inventei um gaúcho e do seu livro saiu Pois não são apenas estes, mas todos que a pampa pariu Não inventei um gaúcho e do seu livro saiu Pois não são apenas estes, mas todos que a pampa pariu Não inventei um gaúcho e do seu livro saiu Pois não são apenas estes, mas todos que a pampa pariu Não inventei um gaúcho e do seu livro saiu Pois não são apenas estes, mas todos que a pampa pariu Olá pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada na raça Angus nas exposições de Santa Catarina Trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem em uma ótima opção para a melhora E o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal realizam-se constantes cruzamentos Com animais vindos do exterior Touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Brasil Florestal, a marca da genética Senhoras e senhores Mostro a vocês agora Esse moderno refletor Que tem 100 watts de potência E é alimentado pela energia solar É ativado por controle remoto E tem regulagem na intensidade da iluminação Vocês poderão adquirir esse moderno equipamento Na Inter Brasil Chegar em casa E poder descansar Viver a vida diferente Com conforto e bem-estar O ideal pra sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Serrano colchões interiores Novo conceito pro seu lar Olá amigos Para suas festas gaúchas Lembrem-se dos serranos Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chamem-nos pelas redes sociais Ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 Ou pelo whats 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD Lançamento duplo Renasce o Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados E que estão em seu vídeo Você quer levar o nosso show para o seu evento? Nós gostaríamos muito de tocar pra você Levar o que mais gostamos de fazer Tocar e cantar Ligue já 519-9741-1484 Acesse também o nosso site www.osgauchinhos.com.br Ah, e visite a nossa lojinha no nosso site Um beijo dos gauchinhos Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos na TV O Programa Encontro com os Serranos na TV Volta ao seu canal preferido De volta com o nosso Encontro com os Serranos na TV Depois de já termos visto o trabalho do Alma Gaúcha mais uma vez aqui no programa E antes de pedir que eles toquem e cantem mais pra nós todos Vou passar o chimarrão aqui pra Gabriele Enquanto eu prosei mais um pouquinho com o Glauco Glauco, eu sei que vocês me falavam isso fora do ar Por 5 ou 6 anos por aí, vocês trabalharam com locação de equipamentos Trabalhavam, ora, ótimos equipamentos Ora, nem tanto em função de algumas cidades não ter esse equipamento próximo E isso aí traz realmente um transtorno pra qualquer artista E vocês sentiram na pele isso E hoje, como é que o Alma Gaúcha se apresenta? Vocês já têm o equipamento definido? Pra quem vai contratá-los? Pode ter tranquilidade em relação a isso? Com certeza, quem nos contratar hoje A gente colocou todos os equipamentos de som novo Todos os som novos, iluminação Painel de LED, tem tudo do melhor, novo, zerado A gente sentiu essa necessidade Como o senhor mesmo mencionou Tem lugares que a gente pega ótimos equipamentos E tem lugares que nos deixa desejar Então a gente sentiu essa necessidade de investir em todo equipamento novo Pois não, uma van nova, tudo novo Tá tudo novo na banda Tem pra tocar, lugar pequeno, grande A gente toca do melhor Com certeza Se o sujeito for pra um rodeio E for dar um tiro de laço Se tiver mala a cavalo, não vai laçar, né? Com certeza não vai, né? Vai dar fiasco, né? Quem quiser contratar o D'Alma Gaúcha Como é que faz? Pode entrar nas nossas redes sociais Facebook ou Instagram Hoje que são os mais usados Arroba D'Alma Gaúcha ou D'Alma Gaúcha Lá no Facebook Ou pelos números de Whatsapp Que seja o mais fácil Ou ligar mesmo O 55999-250404 Ou o 5599108-2709 Telefones que eu vou pedir pro Juninho Ninja Que tá aí nessa câmera Colocar aí pros nossos fãs e amigos Contratarem D'Alma Gaúcha Vamos ver e ouvir esse grande conjunto Aqui no nosso programa Mais uma vez Nascido aqui neste rincão Com garra de batalhador Vou ter brotado um amor Admirando esse chão O que carrega na alma São versos de puro bril Na história desse povo Que ama a sua terra Gaúcho que é gaúcho Não berra E peleia Viu, aviu Neste a serra Na terra rondeira Essas belulesas me encantam E na memória Sem a gigantão Na lembrança Aventureira O que carrega na alma São versos de puro bril Na história desse povo Que ama a sua terra Gaúcho que é gaúcho Não berra E peleia Viu, aviu No gaúcho sentimento Que no meu peito Que no meu peito trago O amor Por esse pago Não precisa Documento O que carrega na alma São versos de puro bril Na história desse povo Que ama a sua terra Gaúcho que é gaúcho Não berra Não berra Se abriu a goela da gaita Suou o clarim da garganta Se aperfilou a ganchada Pra sacudir na bailanta Pão galopeando o chucrismo Buscando bar pra o bailado Usando a noite entretido Neste trancão achucrado E assim se leva por diante O copo de invertimento Retrato Rio Grande Antigo Curtido e firme nos tentos Neste sonido queimala A alquina de porto ao vento Neste sonido queimala A alquina de porto ao vento Essa é a vossa bailanta Retrocando o campo afora Marca de noite e vampiana Vai aterromper da aurora Essência do gauchismo Morte militar das esporas Essência do gauchismo Morte militar das esporas Riscando o bota em chão batido Mantendo o antigo costume Nos ranchos de poeira e fumaça Qual a alquina de porto ao vento Neste sonido queimala Qual a alquina de porto ao vento Essa é a vossa bailanta Retrocando o campo afora Marca de noite e vampiana Vai aterromper da aurora Essência do gauchismo Morte militar das esporas Essência do gauchismo Morte militar das esporas Olá pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada na raça angus Nas exposições de Santa Catarina Trabalha com o melhor plantel Dessa raça no Brasil Aqui temos as melhores vacas E touros angus Que se constituem Numa ótima opção Para a melhora E o aperfeiçoamento De seus rebanhos Na Brasil Florestal Realizam-se constantes cruzamentos Com animais vindos do exterior Touros dessa cabanha É certeza de ótimos terneiros Para qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal E façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Brasil Florestal A marca da genética Senhoras e senhores produtores rurais Já está à disposição de vocês Para irrigação de suas lavouras Esse moderno inversor De frequência elétrica Frecon Esse equipamento Capta energia solar E alimenta eletricamente A motores de até 450 CVs É indicado para o bombeamento de água Dando ótimo rendimento Nas lavouras Com muita economia De energia elétrica Adquiram o inversor Frecon Na Inter Brasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem no telefone 61-3642-9200 Chegar em casa E poder descansar Viver a vida diferente Com conforto e bem-estar O ideal pra sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Cerrando colchões interiores Novo conceito pro seu lar Olá amigos Para suas festas gaúchas Lembrem-se dos serranos Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chame-nos pelas redes sociais Ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 Ou pelo ATS 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD Lançamento duplo Renasce o Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados E que estão em seu vídeo Você quer levar o nosso show para o seu evento? Nós gostaríamos muito de tocar pra você Levar o que mais gostamos de fazer Tocar e cantar Ligue já 519-9741-1484 Acesse também o nosso site www.osgauchinhos.com.br Ah, e visite a nossa lojinha no nosso site Um beijo dos gauchinhos Você acompanhou aqui O programa Encontro com os Serranos na TV Música 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 Legenda Adriana Zanotto